na cidade de Mossoró. O fato aconteceu ontem à noite, dessa vez a vítima tinha 20 anos de idade, morreu dentro de uma lanchonete na zona oeste da cidade, no ar. O 35º homicídio registrado em Mossoró aconteceu na noite da segunda-feira, em uma lanchonete situada na avenida Presidente Costa e Silva, no conjunto da abolição. Tales Arthur Souza da Costa, de 20 anos, foi alvo de cinco disparos que o atingiram na cabeça, abdômen e região lateral esquerda do tórax. Segundo informações ex-oficiais, ele estava na calçada da lanchonete, acompanhado de amigos, quando dois indivíduos chegaram no local, atiraram e depois fugiram. Popular disseram à polícia que Tales teve seu nome envolvido em um assalto e teria sido preso pela acusação. Ainda segundo informações, ele estaria morando no conjunto Liberdade 2, mas tinha família morando numa abolição 4, bairro onde foi morto. Viaturas de rádio e patrulha da Polícia Militar atenderam a ocorrência e isolaram o local do crime até a chegada da perícia do ITEP. Para ontem, a gente mostrou aqui no patrulha um acidente grave na BR-226, que duas pessoas do Ciro Doense morreram no acidente. O sepultamento acontecerá hoje em Caicó. Eu vou falar com o Sidney Silva, que tem as informações para nós. Alô, Sidney, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, amigos da Ponta Negra. O senhor Aguinaldo Andrade, de 80 anos, vai ser sepultado agora de tarde em 3 horas aqui na cidade de Caicó. O corpo dele chegou hoje pela manhã, logo cedo, bem cedinho mesmo, já está sendo envelado e será sepultado. Ele estava num veículo Corolla, de contrata, que era conduzido por seu filho Judá Arte Andrade, ontem, na BR-226, próximo a Bom Jesus, quando foram abalvoados de frente por um carro, um veículo Corsa Wind de cor cinza escuro, e que era ocupado por três pessoas. O motorista morreu, os outros dois, um, aparentemente sendo menor, foi socorrido, e um outro desapareceu, fugiu. Há informação extraoficial de que essas pessoas estariam envolvidas com furos. Isso não foi confirmado, mas a polícia recebeu essa informação, tenta checar, mas ainda não confirmou. O senhor Aguinaldo Andrade estava indo para Natal para participar de uma consulta médica. E, infelizmente, ao chegar no hospital aí, em Natal, no Clóvis Sarinho, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O filho dele, Judá Arte, que conduziu o veículo Corolla, passou por três horas de cirurgia, por problemas sérios na região do abdômen, e foi para a unidade de terapia intensiva, já saiu, está se recuperando, saiu conduzido para uma outra unidade do hospital, lá hoje ainda, para terminar de se recuperar. Uma tragédia, esse acidente registrado aí, próximo já a Natal, próximo a Bom Jesus, ontem, logo cedo. Ele será acertado hoje, o Aguinaldo, aqui na cidade de Caicófila. O senhor Robson? Obrigado. Fora isso, Siline, alguma ocorrência de destaque no setor policial ou não? Não, policial tranquilo, aparentemente tranquilo. A novidade fora da área policial, o assunto de pães tomou de sexta-feira para cá, 5 centímetros de água, já vai para mais de 20 mil metros cúbicos, isso aí é... 20 mil metros cúbicos de água. A situação dele é crítica, precisa realmente estar tomando água, está tendo 2,81% de estouros capacitados. Tomara que estão perdendo mais chuva, para que o nosso entente possa transbordar e a nossa situação de água melhore. E o Tomara, eu acredito que vá melhorar sim, apesar de que a chuva tem trazido transtornos para muita gente. Mas em relação ao Itãs, em relação a Gargalheiras, em relação... Por exemplo, o nosso açude lá na Fazenda Chachá e Mossoró já sangrou. Lá em Felipe Guerra também, um açude lá, foi a cor mais linda do mundo. Angicos, a cidade praticamente está em estado de alerta, porque derrubou estradas, ponta, essas coisas todas, né? Então fica complicado. Mas a chuva é bem-vindo, é de Deus e manda a hora que quiser, quanto tempo mandar. Essa é a verdade. Cidnei, obrigado, meu irmão. Um abraço. Um abraço, senhor. Olha, meu amigo, minha amiga, se você...